Sabe ele, o trabalhador ali, dizendo que acabou ficando, né? Acabou ficando, se destacou, que bom exemplo, a gente acha bom. Agora, trazendo aqui essa comparação para a nossa previsão do tempo, sabe quem está ficando, né? Eu sei. Ela. Ela. Ela que está implacável. A chuva, gente. Pois é. Não larga. Mas é o período dela, né? Mas nós já falamos aqui, inclusive, no Bom Dia Sergipe, que o levantamento feito pelo Centro de Meteorologia aqui de Sergipe mostra que ela está bem acima da média em várias regiões. E não é pouco, não, viu? Cerca de 40% a 50% acima da média esperada aí para o período. Aí você já sabe, né, Priscila? Nem sempre chuva é sinal de fartura no campo, porque um setor da produção, por exemplo, está sofrendo por causa da chuva acima da média e, além disso, tem um aumento na vazão do Rio São Francisco. Sabe quem são eles? São os risicultores do bairro São Francisco. Eles estão muito preocupados com esse excesso de água que está causando, inclusive, já prejuízos na produção de arroz. Vamos ver. Os prejuízos e a risicultura já sofreu muito em outros momentos, justamente por causa dessas variações em relação ao volume de água no Rio São Francisco. E agora os produtores... Tem muito produtor que não estava nem realizando o plantio de arroz antigamente, porque não estava chovendo muito. Choveu e, entendendo essa viabilidade, a possibilidade do arroz. Mas agora a gente tem também um volume acima da média. Então esse bombeamento ajuda demais a manter a qualidade dessa lavura. É preciso ficar atento a essa produtividade de fato. É. E falando ainda sobre esse assunto, gente, nós recebemos um vídeo do telespectador Edvaldo Souza, lá do município de Neópolis. Ele mandou uma mensagem pra gente acompanhada de uma pergunta. Aqui pra gente nós recebemos uma intensidade um pouco menor, mas o resultado, todas essas consequências, a gente está acompanhando. E de perto, os risicultores, os produtores rurais dessas regiões estão sentindo por causa desse volume significativo. Aí vem o impacto na agricultura, vem o impacto na situação das estradas lá da região. Essa é a parte negativa do volume de chuva. A parte positiva a gente tem aí com relação aos reservatórios de Sergipe que estão cheios, estão bem abastecidos. Pra lá, Neópolis, como pediu o Edvaldo, a gente mostra, essa semana deve ser assim, de tempo parcialmente nublado, com chance de chuva a qualquer momento. A gente não está com um registro de chuva volumosa para esses dois próximos dias, pelo menos. Eu vou me comprometer com o Edvaldo, nessa semana a gente sempre trazer a previsão específica pra região do Baixo São Francisco, fica combinado assim, né? Isso. Todos os dias aqui no Bom Dia a gente vai trazendo, atualizando essa previsão pra região lá do Baixo São Francisco. 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 Obrigado.